Oi, eu sou a Bela do Bela Não é Fera e hoje, como é Dia das Mulheres, eu pensei assim Por que não gravar esse vídeo depois que eu passei umas semaninhas bem ruim, bem doente, eu e criança? E uma seguidora perguntou algum tempo atrás de como é na Finlândia criar um bebê, mas especificamente uma menina Porque se fala tanto em igualdade de gênero E eu vou contar a minha experiência e algumas coisas que eu estudei sobre no meu período introdutório da cultura finlandesa e tudo mais Então se você está interessado nesse tipo de vídeo, senta aqui e eu vou contar algumas coisinhas bem legais sobre a igualdade de gênero na Finlândia Primeiramente eu gostaria de dizer que a Finlândia é considerada um país de igualdade de gênero Porque algumas regras foram criadas depois de algumas guerras sequenciais que aconteceram na Finlândia A Finlândia perdeu muitos homens na guerra, o que quis dizer que a sociedade foi praticamente estruturada por crianças e mulheres As crianças que não foram para a guerra também Então as mulheres tiveram que tomar conta de praticamente tudo Porque os homens que voltavam voltavam feridos se voltassem, né O idioma finlandês, assim como se eu não me engano o estoniano e o húngaro Deve ter mais algum, mas que eu me lembro assim, fresco na cabeça O idioma finlandês ele é neutro Isso quer dizer que assim como nós usamos ele ou ela Eles não tem isso, eles tem uma palavra só que é a palavra han A gente usa ele ou ela quando a gente quer, não vai utilizar o nome da pessoa ou então vai especificar qual que é o gênero, né Aquele menino ele foi e fez isso, aquela menina ela fez isso Então ele é considerado ao gênero ela, gênero feminino, ele o gênero masculino E na Finlândia não tem isso Tanto que profissões, como por exemplo Enfermeira Enfermeira é uma palavra só pra eles É sair anhoita, não importa qual que é o gênero Então não existe médico, médica Enfermeiro, enfermeira Bombeiro, bombeira Não existe isso Não existe também o artigo, né Antes da palavra Que nas línguas do latim Elas são, elas tem gênero, né Então a lua, a lua é o gênero feminino O sol, o sol Então o finlandês não tem isso E assim como alguns outros idiomas, por exemplo, o inglês O inglês tem the, a, an O finlandês não tem isso Então pra eles é até confuso às vezes quando a gente fala de artigo Ou tenta explicar um pouco gramaticalmente, né Esse é um ponto bem legal De não ter o pronome especificando qual é o gênero Numa conversa, a conversa você vai tentar identificar Ou quando você vai interpretar qual é a conversa que você tá inserido Quando eles falam ham, que é ele ou ela Toda conversa tem um sentido, né Não vai ser aleatório Então não vai fazer sentido quando eles pronunciarem a palavra ham Tudo isso pra dizer que Nenhuma mulher finlandesa é melhor do que qualquer outra do mundo Isso eu só queria deixar bem claro Porque aqui falam isso de De que a mulher finlandesa é isso Mas se você for ver a guerra que uma mulher brasileira passa na vida Aqui tem sistema do governo que ajuda a pagar a conta A universidade gratuita Eu não tô querendo dizer que existe a mulher mais forte em um país ou em outro Mas se a gente, meu ponto de vista brasileiro Se a gente for comparar uma mulher finlandesa com uma mulher brasileira Mulher finlandesa é privilegiada, tá Só isso Só isso, eu vou parar por aqui As leis aqui, elas são neutras Elas não vão favorecer o homem, favorecer a mulher Tem muitas mulheres em posições políticas altas Salário Dizem que aqui o salário da mulher é tão parecido quanto o do homem Só que eu ainda acho que possa existir algumas problematizações, né Porque eles não falam sobre salário E eu já li em alguns fóruns que duas pessoas fazendo o mesmo trabalho recebem salários diferentes Porque também tem a parte do qual é a graduação da pessoa, se a pessoa tem experiência Enfim, mas duas pessoas fazendo exatamente o mesmo salário Ou a mesma coisa recebendo salários diferentes Então, as suas dúvidas Agora, o que faz bastante diferença É a forma que crianças aqui, bebês e crianças são criadas Porque não existe essa separação Existem algumas famílias ainda que seguem isso de Coisinha azul é para os meninos Coisinhas rosas são para as meninas O meu namorado mesmo tem três meninos Os meninos não brincam de boneca Não são interessados com boneca Só brincam com carrinho Mas isso é porque eles têm uma irmã mais velha Nunca falaram assim Ah, pode brincar Eles falam direto carrinho É bombeiro, é carro Mas também tem a fase dos desejos específicos Enfim, Lilith brinca com tudo Desde o começo da creche Eu vejo ela brincando desde carrinho Animais, boneca Ela tá meio se interessando e meio não se interessa Ela gosta da bagunça, na verdade, né É engraçado que eu visto muito a Lilith com azul Porque são roupas que vêm do meu namorado e dos filhos dele E toda vez que eu tô no shopping ou em algum lugar A roupa, o Hallery, a roupinha de frio dela De ficar do lado de fora Que eu usei por mais tempo Ela é marrom, né Pardo, cor parda Então é uma cor neutra, certo? Só que a roupinha dela fofinha de dentro É azul Então quando olham pra ela E ela tendo o cabelinho curto e tal Olham e diretamente já falam Ai, que menino bonito E aí, eu não corrijo Eu deixo por aí Na Finlândia É proibido colocar brinco na criança Assim que ela nasce Mas a proibição vai até o certo ponto De que aqui na Finlândia Você não vai fazer isso Se você for viajar pro seu país Enquanto a criança é pequena E colocar o brinco Você explica depois pra Que é cultural e tal Eu conheço que fizeram isso Quando foram pro Brasil Foram e colocaram o brinco na criança Mas isso é uma É um Eu, Isabela É um abuso Eu acho horrível Ter que fazer uma coisa dessa Numa criança Porque a criança Mal nasceu E já tá sendo perfurada Não é uma coisa que acordar E já enfiaram uma tatuagem na criança Saiu do útero E já enfiaram uma tatuagem na criança Pra mim É errado É errado Eu sei que é cultural Pra separar isso De menininho e menininha Eu mesma Eu acho que minha orelha Foi furada em menos de uma semana Que eu nasci Por aí Ouvi um caso De que a criança Saiu da barriga A enfermeira já levou E pôs o brinco Na orelha da criança Tipo Nem duas horas de vida Eu Não acho certo É É um abuso Físico, né Numa criança Que não tem poder de escolha Aqui na Finlândia Não vai ter lugar Que você coloca brinco Eu acho que é a partir dos 5, 6 anos Que a criança começa a ter a própria Os próprios desejos, né E você vai levar ela Num estúdio de tatuagem Eu acho que tem que pedir Algum tipo de autorização Porque aqui não coloca brinco Em farmácia Que nem no Brasil A Lilith é uma criança muito neutra Se você olhar pra cara dela Ela é Ela pode muito bem ser De qualquer gênero E isso é o que é uma criança Você tá entendendo? Na questão de segurança De brincar lá fora De brincar com os amiguinhos Eu vejo que são todos tratados Da mesma forma São todos incentivados A passar por Mesmas atividades Não tem essa separação Ninguém vai falar Olha aquela menina Brincando com o carrinho Pode ser que uma outra criança Que seja criada em casa De forma De que os pais falem isso E reflitam O que os pais falem Assim na escolinha Mas a criança A Lilith é uma criança Muito pequena Ainda não tem muita perspectiva De como A Lilith ainda tá sendo criada No meu Na minha pequena sociedade Onde é Eu sou o exemplo E eu mostro pra ela As coisas Assim como na creche Mas ela ainda não tem Preferências Eu sei que as preferências Vão começar lá Pelos 4, 5 anos Então Aí eu vou começar A ver quais são As coisas que A apetecem mais A Lilith Pode ser que ela Se torne totalmente Uma menina do unicórnio Com tudo rosa Pode ser que ela Queira se vestir Igual a mãe De preto Gostar de rock Ouvir revissauros Ou ela vai gostar De antitusco Não sei Mas A liberdade De criar Crianças Sem Essa parte Do gênero É uma coisa Bem livre Aqui Eu não sei muito mais Sobre isso Porque é uma experiência nova Eu tive experiências Muito livres Sozinha Como mulher Tem certos lugares A Finlândia não tá livre De problematizações De lugares perigosos E tudo Porque quem faz Um lugar perigoso Infelizmente Ainda é O ser homem Não existe Raça Ou o que seja É sempre o gênero Masculino Que traz um pouco Esse medo De ser mulher Existem lugares perigosos E é isso A Finlândia Não tem nada De diferente Do Brasil Tirando que As mulheres aqui São privilegiadas Elas tem toda Essa base Pra crescer Pra buscar O que elas querem Enquanto no Brasil A gente tem Essa Esse A gente tem Muita influência Do catolicismo Ainda Que é totalmente Criado pelo Patriarcado E a gente tem Muito de Ainda fazer Os gostos Da nossa família E Muita deficiência Em como Achar o seu lugar Porque Mulher Em qualquer momento De sua vida Será um problema Ter filho Em qualquer momento Em qualquer momento De sua vida Começar a estudar Em qualquer momento De sua vida Eu lembro de um texto Que eu li E eu vou terminar Esse vídeo com isso Porque senão Eu vou longe Com esse vídeo Aos 14 anos Mas não seria um momento Dez anos Uma adolescente E assim por diante Todos os dias Muitas mulheres Sofrem agressão Abuso A gente não quer Flor A gente não quer Chocolate um dia No calendário Dinheiro na conta Estabilidade Buscar Igualdade É isso É isso que a gente Tá lutando Todos os dias É isso Né Deise Você também é uma mulher Né Né minha filha Muita força Pra todas nós Né Não esquece de deixar Um coraçãozinho Aqui Nesse vídeo Deixa um comentário E a gente se vê Algumas Beijo Mua